Olha aí pessoal, vocês vão dar uma olhada agora numa verdadeira obra de arte. Olá pessoal, vou estar apresentando agora mais um trabalho realizado, mais um projeto concluído, mais um cliente feliz, graças a Deus, tudo certinho. Então vou estar apresentando, vou estar mostrando aqui para vocês. Ficou um espetáculo, um espetáculo de projeto. Lógico que tem a participação de nós profissional, mas também tudo vai do arquiteto. Então esse projeto é um projeto da Raquel Miyataki, ao qual ficou lindo, lindo, lindo. Então, olha, isso aqui, a Bici está perguntando o que esse maluco está fazendo aí em cima. Isso aí é uma peça de porcelanato, sim. Isso aqui é uma peça de porcelanato, está em cima da bancada. Essa peça aqui, ela tem em 20 por 2,40. É um porcelanato grande formato. Isso aqui é um, às vezes as pessoas perguntam, mas porcelanato é resistente? Olha, isso aqui está em cima da bancada, não está colado, enenada. E as pessoas perguntam, tem que fazer laje, tem que fazer estrutura de cimento? Olha, os meus trabalhos é tudo em cima da maçonaria, tá? Em cima da maçonaria, graças a Deus, até hoje nunca deu nenhum tipo de problema, problema nenhum. É o que vocês querem, não. Estou em cima dessa peça aqui, eu posso ficar em pé, posso andar em cima dela. Ela está apoiada em cima da bancada. Então, a mesma coisa na casa do cliente. Fica em cima do móvel, em cima da maçonaria. E se estiver apoiada, você não vai ter problema nenhum. Estou aqui em cima. No vídeo aqui, no meu canal, tem teste de resistência de porcelanato. Onde eu faço, fica em pé em cima da peça de piso, apoiada nas duas pontas. E eu peço 74 quilos. E eu coloco também 4 sacos de cimento cola, 80 quilos em cima dessa peça. Uma peça em estreita, por 1,20m, acho que é 40, por 1,20m, apoiado só as pontas. E eu centralizo no meio 80 quilos. Não acontece nada, tá? Então, fica resistente sim. Lógico que tem que ter um macete, um reforço, saber onde é que vai colocar os reforços e tal. Coisa simples, tá? Então, você vai ver esse projeto agora. Pessoal, nossa, um espetáculo, um espetáculo. Pessoal, eu vou pedir para você, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Compartilhe esse vídeo. Faça com que chegue mais pessoas, tá? Faça... Olha, eu estou fazendo algo para você. O que eu estou fazendo? Passando, sabe? Um conhecimento. Eu estou passando, sabe? Ideias para você. Para que você, através desse vídeo, venha... Você venha tendo ideia. Porque é assim, tem pessoas que vão fazer algo e não tem noção, não tem ideias. É a partir de um determinado projeto, algo que ele viu. Aí surgem as ideias dentro da mente. Todo mundo é assim, tá? Então, é o que eu estou fazendo para você. Estou passando algo que, através disso, você pode tirar algo e aproveitar. Então, o que eu peço para você? Que você compartilhe. Somente isso, somente isso. O meu vídeo não é para pegar serviço, porque eu não consigo atender todo mundo, infelizmente. Infelizmente, as pessoas me ficam pedindo contato. Eu não passo contato porque eu não consigo atender, pessoal. Um cliente mal atendido é pior do que não atendido. Então, se é para atender mal, eu prefiro não atender. Ou é 100% ou nada. Ou é tudo ou nada. Então, tá? Infelizmente, é assim mesmo. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa que, se eu marcar um compromisso, pode dar a acontecer o que acontecer. Eu gosto de cumprir o que eu prometo. A palavra, da minha parte, eu não gosto que a palavra caia para o terra. Então, é isso aí. Eu vou mostrar para você que você vem tirar algo de aproveito. E que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa fluir na sua vida. E que você venha a ser uma pessoa próspera aqui na terra. E olha só a frase. Nem todo sonho se torna em realidade. Porém, não há realizações que não tenha nascido de um sonho. Então, o conselho é sonho. Sonho e nunca pare de sonhar. Porque Deus é um Deus que realiza sonho. Tá? Nada é impossível. Nada. Nada. Nada é impossível. Se você quer, você vai conseguir. Tá? Então, dá uma olhada nesse projeto. Ficou espetáculo. Coisa linda. Não é porque eu que fiz o trabalho. Mas, olha, sinceramente, eu gostei. Eu gostei. Ficou um espetáculo. Maravilhoso. Dê uma olhadinha. Olha aí, pessoal. A peça que eu estava em cima. Essa aqui, ó. Essa peça aí, ó. Só voltei um pouquinho aqui. Já vou passar para vocês aí o trabalho realizado. Olha. Olha o nome dela. Olha a numeração aí, ó. Através disso aqui, ó. Você consegue encontrar aí procurando no Google, tá? Então, ó. Isso aqui é um novo projeto. Que vai ser executado. Então, isso aqui, ó. Olha aí. Em cima da bancada. Aqui você pode andar por cima. Sossegadamente. Não vai acontecer exatamente nada. Olha o tamanho da peça. Gigante, gigante, gigante. Tá? Tem uma peça porcelanato. Resistente, pessoal. Resistente. Você viu aí eu sentar aqui em cima. Aqui você pode andar em cima. Pode deitar. Pode fazer uma cama disso aqui. Não vai acontecer nada. É esse aqui, ó. Esse porcelanato. 2,40 por 1,20. Vamos. Vamos para o projeto agora. Para o que interessa. Olha só, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Que espetáculo de... De projeto que ficou isso aqui, ó. Condendo porcelanato. Isso aqui é um porcelanato grande formato. Onyx. O formato de... 1,20 por 2,40. O frontão até em cima. A fita de LED lá em cima. Acendei para você ver. E aí. E aí. E aí. E aí. Fica incomparável, viu? Show de bola mesmo. Ó. Vá até em cima. Pedra da coifa. Como eu sempre falo. Essa cuba. A gente tem uma cuba morgana. Tramontina. Do porcelanato. É bom ela sempre trabalhar por cima. É porque aí não tem perigo de teinificar. O porcelanato. É diferente de... É de granito. Então. Melhor mesmo você trabalhar por cima. Se trabalhar por baixo. É perigoso no dia a dia você... Estourar o porcelanato. Assim como estoura o granito. Quarto. Outras coisas. Tá? Sempre... No porcelanato. Sempre fazendo uma área úmida. Que tem um centímetro de desnível. De um lado para o outro. Pronto. Então aqui vem até a janela. Esse aqui ó. Quatro centímetros. Virada de cima. Quatro centímetros. De saia na frente. Esse aqui é um espetáculo. Esse aqui estão usando muito. Esse... Essa decoraçãozinha aqui. De ferro. Esse aqui é o facinho de fazer. E olha só. Agora eu posso... Tá me vendo lá na imagem, né? É muito brilho. É um espetáculo, viu? É um sonho de consumo. Qualquer mulher que não... Deseja na vida... De ter uma cozinha assim. Qualquer uma mulher... Seria o sonho dela. Essa coisa foi muito legal. Muito linda. Bonita mesmo. Lindona. Coco Top 25 boca. Olha só. Que espetáculo. Que espetáculo. Vamos agora aqui para a área gourmet. Esse aqui já é outro material. Mas também material grande formato. Onde dá a possibilidade... E o porcelanato não ter emenda, né? Aqui você vai ver, ó. Tem aqui, ó. Mas isso aqui é a área... Desnível. Área úmida. Área seca. Tem que ter. Porque tem essa... Essa cervejeirazinha aqui do lado. Então tem que ter. Mesmo processo. Só uso por cima. Já usei por baixo. Não fica legal. Ah, o pessoal fala. Ajunta água. Vai a juntar água de qualquer forma. Sendo por cima, por baixo. Vai a juntar. Pia. Não é ralo de banheiro. Pia. Ela é reta. 100% anivelada. Pia não tem queda. Se você jogar água aqui. Essa água vai picar. Por quê? Porque ela é 100% anivelada. Não pode ter desnível nenhum. Então. Essa desculpa. Dizer a juntar água. Tensa não. Pega um rolinho. Joga pra dentro. Limpa com pano. Seca com pano. Fica mais difícil? Lógico que fica. Porque a água bate aqui. Mas, ó. Pra derramar água é dentro da cuba. Não é fora. Joga água fora. Seca. Fácil, fácil, fácil. Ó. Essa aqui é a área... Úmida. A área seca. Que é a parte da churrasqueira. Ó. Essa churrasqueira é muito legal. É tipo cooktop. Você abre a furação dela. Pode fazer a bancada normal. Faz a furação. E vem lá por cima. Ó o queimador dela. Não passa temperatura por porcelanato. Porque ela é 100% térmica. Show de bola mesmo. Mesmo processo. Fronton tá em cima. Ó. Esse porcelanato é lindo, hein, pessoal. Lindo, 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 lindo. É. Eu vou deixar o nome dele aí na descrição do vídeo aí. Fica atento. Em algum lugar eu vou deixar. Pra você... Pra você... Pra você... Precisar. Querer. Algum dia. Procurar. Você vai encontrar. Isso aqui é um porcelanato da... Vou falar o nome. Não ganho nada com isso. Mas é um porcelanato da Portinari. Isso aqui, ó. Tem uma cervejeirazinha aqui, ó. Legal também. Fez um ripado na frente. Lógico, por causa do calor. Legal. Uma ilha. Ó. Essa vista aqui é uma terapia, viu? Ó. É show de bola. É um privilégio que mora num... Num apartamento desse aqui, ó. Olha só. Ali é o Parque Centenário. De Mogi das Cruzes. Venha visitar um dia. Mogi é lindo.